A polícia militar foi acionada nesta ocorrência por um casal que estava em uma moto. Esse casal, ao avistar a equipe da polícia militar, informou que uma mulher estava sendo agredida na manhã desse domingo no bairro do Rangel. Imediatamente essa equipe foi até o local e encontrou a mulher bastante ferida. O SAMU foi acionado e fez o socorro. A mulher foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ela foi identificada como Cassandra Vieira Bernardo, de 26 anos, moradora do bairro do Bessa, em João Pessoa. Na verdade, a polícia militar deu uma outra versão do que havia acontecido. Ela negou que teria sido uma agressão doméstica, uma agressão de alguma pessoa conhecida. Ela informou que tudo se passou de uma tentativa de assalto. A polícia vai investigar esse caso, mas não soube dizer se algum pertence dessa vítima havia sido levado. Daniela Lustosa, para a TV Tambaú. Tá aí, né? Três mulheres vítimas da violência durante esse fim de semana aqui na capital. Três situações completamente diferentes, mas para mostrar que as coisas não estão fáceis, né? Quando o assunto é violência. De acordo com o boletim do Hospital de Trauma, a vítima desse caso aí, felizmente, já recebeu alta na madrugada de hoje. Agora, olha só essa próxima notícia. Mais uma loja de baterias foi alvo de criminosos. Dessa vez, o ataque, gente, aconteceu numa loja que foi recém-inaugurada lá no bairro do José Américo, aqui em João Pessoa. Segundo a polícia, pelo menos 80 baterias foram levadas. Bora!